Olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Dan Robson, antes de mais nada deixe o like e se inscreva no canal e hoje vamos falar um pouquinho sobre os mods, são os mods que eu acho bom que é iniciante dedicar um certo tempo a pegar alguns mods que são assim como eu faço uma melee, arma branca, arma forte, então vou mostrar aqui alguns mods eu separei aqui os que eu acho que vale a pena você farmar depois vou entrar em detalhes sobre os builds, mas vou mostrar aqui um mod separado é o seguinte, é um conjunto de mods, vamos ver aqui, você vai entender o seguinte, está vendo aqui no meu atlas, está vendo o gladiator, os mods que fazem o conjunto, está vendo o umbral, está vendo, os mods umbra, eles fazem o que, eles fazem em combo, como o gladiator também faz, aqui foi uma build que eu fiz, o atlas, olha que interessante, quando você faz um conjunto, tem o gladiator a erges, gladiator finesse, gladiator resolve, está vendo, e tem o um outro gladiator também, que vão nas armas melee, tem o gladiator, dano crítico, tem o gladiator, dano crítico, está vendo, aí tem esse aqui, duração de combo, gladiator rush, gladiator vici, mais velocidade de ataque, e também gente, o blood rush, condit overload e o hip hounds, tá, eu vou mostrar para vocês aonde você está farmando, porque assim, até que alguém vai ser abaixo, vale a pena você estar usando isso aqui, principalmente o blood rush e o condit overload, o hip hounds, porque você dá para você mudar o mob de status ou o de crítico, tá, vai para mim, e dá uma diferença enorme, tá, então é o seguinte, você vai perceber aqui, eu vou mostrar para vocês aqui umas armas que eu tenho aqui, ó, que já estão buildadas, né, vou pegar aqui, desde o comecinho, vou pegar uma asal, ó, você pega assim, ó, o cariste, ó, você vem aqui no ecariste, ó, tá, uma kit prime, você vai perceber que eu coloquei aqui, ó, tem o hip hounds, está vendo, ó, tem o corrosivo, tem o viral, está vendo, ó, usei o berserk, a gente é mais rápido, olha, tem aqui o hip hounds, está vendo, tem aqui o blood rush, está vendo, tem aqui o blood rush, está vendo, eu não usei aqui, tá, o de overload, mas tem o hip hounds, tem o blood rush, show, vamos pegar uma outra arma aqui para vocês verem, eu uso muito esses mods, vou pegar aqui uma, vamos pegar uma arma aqui, ó, essa aqui, ó, team concur, é uma arma muito forte, tá, vamos lá, que eu usei nela aqui, ó, usei o hip hounds também, usei, ó, já usei o blood rush, está vendo, certo, porque assim, ó, pode perceber que, na build da arma, só tem um blood, só tem só um gladiator, está vendo, o que acontece, eu estou, eu estou com 3 gladiator no meu, no meu atlas, aqui, ó, se você voltar aqui, ó, no meu atlas, eu estou com 3 gladiator aqui, ó, tá, então os 3, está vendo, ó, ele está dizendo que tem o tracinho ali, ó, tá, ó, 40 chance crítica, está vendo, quanto mais eu tiver, né, mais o gladiator fizer, mais como vai dar, beleza, ó, eu vim aqui na arminha, tá, então tem o que, o hip hounds, o blood rush, está vendo, e o gladiator, geralmente, eu não uso o hip hounds com o condito overload, aí, então eu uso o blood rush com o hip hounds, e não usaria o, 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 o condito overload junto com o hip hounds, beleza, deixa eu pegar outra arma aqui, pra vocês verem, aí eu vou mostrar pra vocês onde está farmando isso aqui, ó, vou pegar essa aqui, ó, a maninha também é diferente, ó, que, eita, rapaz, essa aqui, acho que é uma, é uma, é uma curva, tá vendo, ó, tá vendo, ó, tá vendo, aqui, ó, blood rush, tá vendo, ó, e não tem aqui, ó, nessa, 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 nesse está moço aqui, viu, eu fiz faz muito tempo, então, ó, tá vendo, aqui, ó, só o condito overload, mais nada, tá vendo, ó, não tem, então, dá pra fazer muita combinação, tá, gente, então, assim, ó, você vai perceber que eu uso o condito overload sozinho, né, então, aqui, ó, é um exemplo, não sei se está eficiente, faz muito tempo, tá, então, vamos lá, na prática, onde você vai ter que farmar, vou deixar aqui, ó, e eu vou trazer um vídeo depois, gente, sobre a crône normal, tá, porque é crône, tá, você tem a crône, dessa aqui, tá, buildadinha, tá, que é a crône prime, é a cara, os entes platina, ela tá no vault, e eu vou buildar a crône normal, tá, que eu fiz aqui, ó, como exemplo, né, eu coloquei tudo aqui, mas, gente, isso aqui, vai ganhar o build, tá, eu fiz o exemplo, tá, então, isso aqui dá pra mexer, aqui, são os mods que eu vou mostrar pra vocês, aonde farmar bloodhush, whip and hold, beleza, e o condito overload também, isso aqui vai ser em demos, tá, esses três mods vai ser em demos, beleza, e eu vou trazer essa build aqui da crône, daqui uns, daqui uns dois dias, usando o bloodhush, condito overload, mais uns mods, e depois usando o whip and hold com os gladiators, entendeu, mais outros mods aqui também, beleza, então, esses três mods aqui, você vai farmar em demos, então, vamos lá em demos, mostrar onde que você vai farmar isso aqui, né, e antes que eu, ó, que eu tô indo lá, deixa o likezinho no vídeo, não custa nada, né, né, ligeirinha, 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 você tá até agora aqui assistindo o vídeo, deixou o like, deixa o like no vídeo, que eu vou gostar, falou, deixa o like, vai, é bom pra você, é bom pra sua saúde, viu, não, avisando, que coisas ruins acontece, porque deixa o like, se eu tá andando na rua, o caminhão pode passar perto de você, vamos te ver, né, vai com o que é, acontece, é isso aí, gente, ó, aqui, tá vendo, em demos, necralista, tá, você vai vir aqui, ó, em demos, a gente vai pegar aqui, bloodhush, o condito overload, e o whip and hold, beleza, eu vou mostrar as missões, tem uma rotação aqui, tá, gente, e aí você vai entender que, hoje em dia tá muito mais fácil, antes, você tinha que esperar vinha o acólitos, e era uma, vinha pro período, e era, custava uns 100 empatina, que não é mole desse, hein, hoje tá mais suave, bom, vou apertar ESC aqui, pra pular um filme, ESC de novo, o que você vai fazer, ó, viagem rápida, vamos lá na mãe, beleza, o que você vai fazer, gente, ó, na mãe, ó, contrato de recompensa, tá, você vai fazer os cofres, tá, os cofres, você vai mostrar aqui, se vai cair, ele cai no chão, tá, tem um necramec, tá, mas esses cofres aqui, se você puder fazer o último, vai ser melhor, tá, acho que não vai estar aqui, o que acontece, ele cai em vários lugares, mas aqui no cofres é onde eu mais achei, matando os inimigos que venham com o de overload, tá, então, aqui, você pode fazer, que uma hora vai cair, beleza, agora, já aqui, gente, é o seguinte, aqui, a gente tem, ó, tá vendo aqui, ó, presta bem atenção, ó, em duas horas e quatro minutos, vai ter uma rotação, tá, ó, aqui, ó, nessa primeira aqui, vem incitilante, não é isso que a gente quer, ó, lá, whipping rounds, aqui embaixo, tá vendo, em comum, vou clicar em verso do mouse, tá aqui, ó, é esse mod, tá vendo, ó, o que vai acontecer, gente, fica bem espétrico aqui, ó, que você pode entrar depois do vídeo e não tá o whipping rounds aqui, tá, pode tá o blood rush, tá, deixa eu sair aqui, de novo, vamos ver se tem um terceiro que vai tá caindo aqui, ó, o terceiro, nada, do que a gente quer, né, tem um carapaço aqui, tem um ju, é, tem um interessante isso aqui, viu, esse aqui, ó, até, talvez eu até vou começar a fazer pra pegar esses mods aqui, ó, aqui também dá pra brincar, tá, gente, mas não é isso que a gente quer fazer hoje, vamos ver aqui também, aqui, deixa eu ver se tem aqui, ó, aqui, ó, blood rush, beleza, tá nessa rotação, tá, então aqui, ó, se você pensar aqui, ó, na, 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 na quarta missão, tá, a gente tem o que? O blood rush, beleza, pode ser que o horário mude, tá, gente, então você vai fazer a quarta missão, vem o blood rush, e você vai ter que farmar direto aqui, tá, e pegar também aqui, o whipping rounds, show, vai, o bom que também, ó, cair lente, lente zenurique, tem a parte do shaku, tá, você aproveita e já farmar isso também, beleza, agora eu vou mostrar pra vocês ali, aonde farmar os gladiators, que também é a mesma coisa, só que, sei lá, tá, em, na terra, tá, o blood rush, o whipping rounds, você pega aqui, em demos, tá, é fácil você liberar, e o restante você vai pegar aqui na terra, vai vir aqui, ó, na navegação, e vamos lá na terra, na terrinha aqui, ó, tá, isso aqui, gente, é bom pra quem tá iniciando aí, pega um tempinho, porque a sua, a sua arma melee vai ficar forte, vai ficar muito forte, você, depois eu trazer o combo com essa, com essa, dessa crônei, que é uma coisa simples, tá, a crônei não é nada, é muito sofisticada, e você vê que vai dar bater feio ali, ó, vou apertar ESC aqui, viagem rápida, vamos falar aqui com o Kunzo, tá aqui, ó, contratos e recompensas, de novo, vamos ver aqui o que temos aqui, ó, lembrando, tá, daqui duas horas, é o mesmo tempo de ir lá, de seto, de demos, pra terra, tá, aqui ainda tem, point blank stream labs, streamlines, não é, aqui tem o que, charge também não é, ó, tá vendo aqui, um tem um gladiator aqui, se tem mais outro gladiator aqui, e, tá, não, também não tem aqui, bom, ó, tá vendo aqui, ó, tá, o que que é legal aqui, ó, o gladiator, tá, também, ah, tem um outro detalhe, gente, ó, fora essa parte aqui, de tá caindo o gladiator, tá, o que você vai ter, eu vou deixar um, eu vou deixar um link, no encart no final do vídeo, que a gente vai matar, a, a, tem uns, é, uns, é, uns, é, uns, 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 rainha, é uma, é tipo uma, uma aranha que fica salto andando aqui no mapa, que ele, que ele não conhecia, tá, que também dropa os gladiator, tá, gente, pelo menos na época, que eu fazia, eu dropava, tá, t Isso aqui também, não, só lá, por enquanto, tá, então, eu fique esperto aqui, ó, tá, Então, quer ver? Ah, aproveitando, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Vou mostrar aqui a terra. E vou mostrar esses mods ali no codex. Pra vocês terem uma ideia, tá? Tem outros lugares que dropam, mas aqui é mais fácil. Ó, na dúvida, eu vou vir aqui na minha maquininha. Tá, no codex aqui. Ó. E vamos colocar aqui no universo. No universo. E vou colocar aqui, ó. Mods, tá? Vamos colocar Gladiator. Gladiator. Ok, Gladiator, tá vendo? Esses são os mods. Se você ver aqui, ó. O... Ah, é, tá vendo? Ali, ó. Comandante e recompensas. Essa recompensa aqui, embaixo, tá vendo? Ó, tá vendo? Ó lá. Recompensas. Recompensas, tá vendo? Recompensas. Tá vendo aqui, embaixo, aqui, ó. Vem aqui, ó. Tá vendo? Recompensas, tá vendo? Esse comandante aqui, aéreo. É a... Tansky. Tansky Trump, quer ver? Deixa eu ver se eu mostro aqui. Ó lá. Doma Tusk. Bull Tusk. Tamper Bull Tusk. É isso, tá vendo? Tamper, né? Tamper Doma Tusk, tá? Ó lá. Esse aqui, deixa eu ver se esse aqui vem. Ó, esse não vem. Da Tamper. Esse também não vem. Esse já cai, tá vendo? Esse aqui... Esse já cai também. Claro que ele vai, vai, tá? Mas o que você pode fazer, ó. Pra ver que todos eles aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó. Contratos. Esse, esse, tudo isso aqui, ó. São as missões de sete, tá? É mais fácil. Você vai da missãozinha lá. E você consegue isso aqui, tá? Eu achei o mais fácil. Bom, tá? Eu vou fazer o quê, gente? Eu vou tá... O pano... Deixa eu pegar essa crone aí. Qual que é a missãozinha da crone? Ela tem no mercado, se eu não me engano, né, gente? Deixa eu só tirar a dúvida aqui. Se a crone pode comprar aqui no mercado. Opa. Faz tempo que eu fiz, né? Ó, a crone aqui, ó. Mas se é três, gente. Olha aqui. Olha só que bacana. Mas se é três. Ela custa 65 mil de diagrama, tá? Tá aqui, ó. 65 mil de crédito, tá? E eu vou tá fazendo umas videozinhas pra vocês, ó. Você vê, ó. Ataque solo dela, tá? 260. Vamos ser crítico. 1.5. Status 20%. Eu uso de ataque 1.0. Já é uma arma um pouquinho mais rápida. 1.08, tá? Entendeu? E ela tem o quê aqui? Um bom cortante e tal, tá? Então é uma arma que eu vou tá mostrando pra vocês. Vale a pena. Ó. Mas se é três, tá, gente? Mas se é três. Então você tá iniciando aí. Pega um pouquinho de tempo. Pega essa arma aqui. Pega esses mods que eu falei. Você vai gostar, rapaz. Essa arma é que acabou. Enquanto isso, eu vou tá upando aqui e vi o dano, tá, gente? Obrigado. Deixa o like no vídeo aqui e mandar um abraço pro pessoal que tá apoiando o canal, né? Chamar nosso Baby Tender, pro apoiadão do canal. Falou, gente, obrigadão. É isso aí, pessoal. Valeu aí pelos apoiadores do canal. Valeu aí, Belkite. Luan. Ô, Lorde. JR. Paio Romero. Romerão. Micael Nascimento. Paulo Gomes. André Costa. Big João Bravo. Valeu, Mr. Gabriel Paiva Freitas. Luiz Antônio Palma. DMS Luqueta, gente. Obrigadão de coração aí pra quem anda apoiando o canal do Dan, tá? Deixando eu feliz, que já sabe, eu ficando feliz, né? Eu fico muito contente, não faço nada de errado, né? Mas se eu ficar triste, não se preocupa. Eu brinco com umas coisas aí. Bom, gente. Obrigadão da minha super chat. Quem assista na live, tá? De coração. Valeu, pessoal. E bora deixar o apoio pro Dan aí. É muito importante, né? E eu fico feliz também. E sabe, eu fico feliz, eu fico feliz. E eu tenho que ficar feliz. Porque se eu ficar bravo, você não tem nem ideia do que eu faço. Valeu. Tchau. Bora deixar o like também. Tchau. Tchau. Pessoal, vou build a arma aqui e vamos ver o que vai dar. Valeu. Até mais. Deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu. Fui.